A autocrítica, em excesso, pode ser um problema para a sua carreira. É claro que a pessoa que busca o desenvolvimento, o aprimoramento, e ela quer sempre fazer um bom trabalho, ela é muito positiva. Entretanto, ela passa a ser negativa a partir do momento que essa crítica acaba interferindo no andamento dos projetos e dos processos. Do lado de fora, quem vê uma pessoa que demora muito para tomar decisões em função do perfeccionismo, pode ser percebida como uma pessoa insegura, que não corre riscos, pode atrasar os processos de decisões, interromper muitas vezes algum projeto, algum processo, e isso acaba sendo mal visto. Muitas vezes o excesso de perfeccionismo acaba interferindo negativamente mais do que positivamente. Se esse é o seu caso, atenção, administra a sua ansiedade e busque compartilhar com seus colegas o seu desejo por fazer sempre o melhor.